Olá, pessoal! Eu vou passar mais um kit promocional para vocês. Esse é um kit imperdível. Vem comigo! Olha só! É um kit composto por 60 peças. São 60 peças de marcas variadas, indo a marca KIDS, a marca Arenice, a marca Fachini, a Carey Cat, Elian e Brandly Club. Dentre esse kit de 60 peças, ele é composto por 10 avulsas, 20 vestidos e 30 conjuntos. Isso aí! 10 avulsas, 20 vestidos e 30 conjuntos. O kit está com um valor sensacional, galerinha! Muito legal! É um kit composto por meninas e meninos, conjuntos e vestidos, na grade do P.O. 10, com 60 peças, sendo ela 10 avulsas, 20 vestidos e 30 conjuntos. Entre em contato agora mesmo com uma de nós, vendedoras, procure certinho o valor desse kit, pede o kit promocional anunciado na data de hoje, que vocês vão se surpreender com o valor. Essas são algumas das avulsas aqui por último. Entre em contato conosco, finalize o seu kit, que vocês vão adorar. Então, esse é o kit de 60 peças do Atacada Vitória.